Olá Silvana, a primeira coisa que eu farei era arrancar essa grade daí, eu deixaria o Hortifruti, como você já tá dando certo aí na esquerda, e aí vocês vão ver algumas perguntas que elas vão fazer, eu colocaria também o freezer na frente, vamos ver o que vai dar aí as perguntas e vocês vão acompanhando. Botei a bombonilha, né, mas ampliei o lugarzinho aqui, como eu disse no outro vídeo que eu fiz na garagem, e ampliei esse aqui, só que agora eu tô vendo que tá pequeno, tem essas coisas todas aqui, ó, geladinho, tá pequeno, certo, aí eu quero, Roberto, tirar essa parede aqui, onde tá essas pipocas, quero abrir essa parede pra entrar pra minha garagem, tirar tudo aqui, aí eu vou abrir, mas eu tô com uma dúvida, que eu tenho essa parede aqui, essa parede, e tenho essa parte aqui também, quero colocar essas partes de leira aqui, nessa parede grande, ó, nessa parede grande aqui, que eu vou, aqui vai rebocar ela, que eu quero abrir, essa parede aqui, que é aqui nessa porta aqui, eu vou abrir ela, entenderam? Entenderam? Que eu pretendo, vou abrir, eu vou abrir na próxima semana, já faço isso, vou abrir, e pretendo colocar uma partilheira aqui, frontal, daquela que tem os dois lados, aqui na frente, aqui, né, o Sérgio vai pegar um degrauzinho aqui, e queria ver, e queria ver onde é que eu deixar, qual é a ideia que o senhor me daria pra mim colocar o meu frizz, se eu colocaria nessa parte, nessa parede aqui, ou naquela ali, porque eu vou comprar mais outro frizz, naquela ali, como é que o senhor faria, ou nessa aqui, né, então, eu tô um pouco perdida, meu esposo quer que eu diga aí como é que vai ser, mas eu tô um pouco perdida, aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a foto da, da, da planta que eu fiz, né, pra, pra mim, mandar pra o senhor, pra o senhor me ver, que eu quero ver como é que eu vou colocar, esse negócio aqui foi meu esposo que fez, né, que deveria tomar essas coisas, que já acabou, eu quero colocar aqui, desse lado, eu quero perguntar ao senhor, se fica bom aqui na frente, ou eu posso colocar lá no fundo, certo, é, eu vou mandar a planta, a coisa pra o senhor, pra o senhor aumentar a dica, porque eu tô um pouco perdida, aqui, porque eu pretendo ampliar, certo, e, e quero dizer, né, que fiz o desafio do ovos, e deu certo, cada dia mais tá, tá vindo cliente, comprar cliente novo, certo, aqui a rua é um pouco parada, mas se eu tenho três meses, vou fazer três meses que comecei o meu negócio, eu quero ampliar, porque, na verdade, eu quero fazer um mini mercadinho, um mini mercadinho, porque eu pretendo trabalhar aqui com meu esposo, agora eu trabalho sozinho, e queria pedir uma opinião ao senhor, se aqui, eu deixaria essa grade aberta, ou essa grade fechada, aqui, do jeito que está, eu vou mandar a foto, e vou esperar a resposta do senhor, certo, sou o Silvânia aqui de Aracaju, certo, aqui, aqui, é a parede comprida que eu tenho, da garagem, aqui, eu quero colocar meu hortifruta, aí, aqui, é aquela parede que eu vou tirar, aqui, seria uma pastilheira de dois lados, vocês montem aqui, é pastilheira dos dois lados, e aqui, é a entrada, eu queria pedir, perguntar ao senhor, se eu posso tirar essa entrada, deixar a entrada aqui, essa entrada, acaba, eu boto a pastilheira mais pra cá, e essa entrada pra aqui, pela aqui, entra pela aqui, pela, pela, pelo esse portão, entra pela aqui, pronto, aí, eu, outra, outra dúvida que eu tenho, eu colocaria os frizzes aqui, ou a pastilheira, ou o frizzes aqui, eu colocaria aqui, ou a nessa parede aqui, eu colocaria, e essa daqui, eu colocaria a pastilheira, porque aqui, é onde está a mercearia já, e aí, aqui, eu entro pra minha garagem, só que essa parede aqui, eu vou tirar, a outra, outra dúvida que eu tenho, essa, a grade daqui, é fixa, não tem um porta ainda, tá, dentro de grade, o senhor acharia, que opinião que o senhor daria, o senhor deixaria a grade, a grade fixa mesmo, ou aberta, que a minha rua, é uma rua, assim, que não tem muito movimento, como eu, sozinha, meu esposo, preferiu deixar a grade fixa, essa grade aqui, só que aqui é o portão da garagem, né, e aqui, não é onde eu colocaria meu balcão, aqui, eu gostaria de saber, que o senhor me desse essa dica, mandar o vídeo, para o senhor, para o senhor ver, e eu gostaria dessa opinião do senhor, como o senhor fazeria aqui?